Três assuntos neste vídeo. Um clube sai na frente para contratar Edenilson, ex-técnico do Inter, próximo de comandar Clube Brasileiro. E será que tem alguma coisa de negociação com o Gabriel Poveda, goleador da Série B? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E se você não é inscrito, faz a mão aí e te inscreve. Nós somos quase 6 mil. Já me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações, porque nós temos três assuntos importantes neste vídeo. O clube que está perto de contratar Edenilson será Gabriel Poveda, pode ou não jogar no Inter? E um ex-treinador do Colorado que está perto de assumir adversário do Inter na Série A do Brasileiro. Então, bora para as informações! Inter! Estaremos contigo! Superfíria! Vamos começar pelo que é mais importante, por Edenilson. Porque o Santos sai na frente na busca por contratar o meio campista do Internacional. Você que acompanha o canal sabe há muito tempo que o Edenilson está com a porta aberta para deixar o Inter. Ele já disse que quer sair, o Inter já concordou com a saída dele e até o Mano, que era relutante em aceitar essa saída, já aceitou. Então, está tudo pronto para o Edenilson ser negociado. Eu também já te informei aqui no canal que o Inter espera uma negociação de troca. Porque vai poder valorizar o jogador, que financeiramente não vai ser alvo de uma proposta muito alta e ainda abastecer o time com talentos. Eu te conto que no elenco do Santos, o Inter já tentou a negociação do Lucas Braga, aquele atacante da ponta, que joga com alguma habilidade, cortando sempre para dentro. Pode pintar alguma coisa por aí? Eu diria que pode. Mas o importante é que o Santos, com o técnico Odair Hellman e o Paulo Roberto Falcão trabalhando na direção de futebol, estão interessados e saem na frente, arrancam na disputa para contratar o Edenilson. Então, o Inter aguarda para aproximar-se do Santos num movimento mais concreto a partir do primeiro passo do Santos, que é o interessado. Ainda não houve uma conversa oficial, um bate-papo formal sobre isso. Mas que é claro no Santos que eles têm interesse na contratação do Edenilson e que uma negociação de troca pode caminhar nos próximos dias. Isso é fato, isso eu estou te contando e pode anotar aí que está bem alinhado o caminho para o Edenilson deixar o Inter. Hoje, pela parte da manhã, eu acho, no fim da manhã, início da tarde, surgiu a informação vinda do Vene Casagrande, que é um colega jornalista, que o Inter teria conversas com o Gabriel Poveda, goleador da Série B pelo Sampaio Correa. Aqui no canal eu já te trouxe a informação em um vídeo antigo, acho que lá por outubro, mais ou menos, começo de novembro, de que o Poveda foi, de fato, oferecido ao Inter. O nome dele foi apresentado à direção do Colorado como alternativa, porque ele não renovaria no Sampaio Correa. Ele marcou muitos gols na Série B, foi o goleador absoluto da competição. O Poveda, aliás, que já passou pelo Inter nas categorias de base. Quando ele foi emprestado pelo Guarani, o Inter nem quis comprar os direitos dele. O que eu tenho de informação sobre isso é que, nesse momento, o Inter não tem interesse na contratação dele. Não existe conversa em andamento. A direção do Inter nega que pretenda contratar o Gabriel Poveda. O staff do jogador também nega que tenha recebido contato do Internacional. Então, ele foi apenas oferecido como alternativa, avaliado, e o nome dele não está na lista daqueles atacantes que o Inter espera contar. Hoje, inclusive, eu publiquei aí um vídeo sobre o Leandro Damião, que eu vou botar aqui em cima, falando sobre o alto salário dele. Que também afasta o Damião dessa briga para ser o alvo do Inter no comando de ataque. Restam poucos jogadores e, como eu tenho dito repetidamente, o nome da vez o preferido é o Pedro Raul, que foi um dos artilheiros do Brasileirão pelo Goiás, mas que pertence aí ao Cachua Reisol do Japão e que custa um valor elevado que o Inter pretende formalizar oferta. Portanto, nada de Poveda não tem essa possibilidade. Ele não deve ser reforço do Inter. E para fechar, ex-técnico do Internacional na mira de clube brasileiro, pode ser rival no Brasileirão, é o Miguel Ângel Ramírez, que está entre os cotados para assumir o Red Bull Bragantino. Depois da demissão do Barbieri, o Bragantino ficou sem técnico, se falou em opções, em alternativas e tal. E o nome do Miguel Ângel Ramírez, que está desempregado, pinta como possibilidade forte para comandar a equipe do Massa Bruta. Linguiça? Como é que chama o apelido do Bragantino? Enfim, até me enrolei agora com a linguiça. Não na linguiça. Mas o Miguel Ângel Ramírez está parado, o auxiliar dele, que foi campeão pelo Independiente Del Valle, depois de ter comandado o Charlotte dos Estados Unidos, onde ele até fez um bom trabalho. Ele estava, apesar de ser a primeira temporada entre os classificados para o playoff, quando ele foi demitido, pelo mesmo motivo que o fez ser demitido no Inter, que foi um relacionamento ruim com os jogadores. Então o Ramírez pode pintar no Bragantino e ficar no caminho do Inter aí no Brasileiro de 2023. Clica aí no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Não, me enrolei ali no Bragantino. Tchau! 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 Tchau!